Larga esse uísque, meu amor Vem, bebê pinga, vem, bebê pinga Sai dessa Mercedes, por favor Vem pro meu busca, vem pro meu busca E dança, sai desse luxo e vem embora comigo É de você que eu preciso, dividir o aluguel comigo Você do caviar, a luz de vela Eu sou no povo imortantela E é com o povo imortantela Eu tenho muita mão guardada pra te dar E muita conta pra pagar E muita conta pra pagar Sai dessa mansão, vem meu amor Da minha barraca, da minha barraca Sai do avião descido E vem pra minha motoga, da minha motoga E vai, sai desse luxo e vem embora comigo É de você que eu preciso, dividir o aluguel comigo Você do caviar, a luz de vela E é com o povo imortantela E é com o imortantela Eu tenho muita mão guardada pra te dar E muita conta pra pagar E muita conta pra pagar Abre o som e Cleiton Lima O furacão do forró Traga esse uísque, meu amor Vem bebê pinga Vem bebê pinga Vem bebê pinga Vem bebê pinga Sai dessa Mercedes, por favor Vem pro meu busgar Vem pro meu busgar Vem pro meu busgar Sai desse luxo e vem morar comigo É de você que eu preciso, dividir o aluguel comigo Você do caviar, a luz de vela Eu só no povo imortantela E é com o povo imortantela Eu tenho muita mão guardada pra te dar E muita conta pra pagar E muita conta pra pagar Sai dessa mansão, vem teu amor Na minha barraga Na minha barraga Sai do avião, desci do voo E vem pra minha motoga Na minha motoga Sai desse luxo e vem morar comigo É de você que eu preciso, dividir o aluguel comigo Eu tenho muita mão guardada pra te dar E muita conta pra pagar E muita conta pra pagar Que dança e dança e vem Aú U Uh Chupa Uh 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 Eh, Maravilha Uh Tato 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 Tato